Minha nossa, eu nunca imaginei que um limão com azeite de oliva fosse tão bom assim a saúde. Pessoal, na casa de vocês tem azeite de oliva? Usa ele na salada ou pra cozinhar? Ou já usou ele em algum truque de beleza e saúde? E ô limão, aqui na minha casa não pode faltar mais. E na sua? Como eles são conhecidos na sua cidade? Conte pra mim nos comentários. Esprema um limão e misture com azeite de oliva e você nunca mais vai deixar de fazer esta receita. Olá minhas amigas e meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Casa Saudável. Se é a primeira vez que você está aqui, lembre-se de curtir nosso vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Aproveite e já me conte de que cidade você me assiste e se você é novo aqui no canal. A nossa receita de hoje é imperdível. Serve para aquelas pessoas que acordam pela manhã e não tem vontade de fazer nada. Você já acordou assim, se sentindo esgotada, cansada? Então pode apostar que esta receita foi preparada especialmente para você e vai te ajudar a desintoxicar e depurar o seu organismo, te dando cada vez mais disposição. Esta mistura também ajuda a purificar o seu fígado, proteger seu coração e ainda melhorar os problemas nas articulações e reumatismos. Então preste muita atenção e compartilhe já este vídeo com seus amigos e familiares lá no WhatsApp. Você já misturou alguma vez azeite de oliva com limão? Não? Essa mistura é um ótimo remédio caseiro, conhecida há anos e anos por possuir inúmeros benefícios e um sabor muito gostoso. Eu vou compartilhar com vocês o que uma simples colher de sopa de azeite de oliva com limão pode fazer pela sua saúde. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no Casa Saudável, se inscreva e me conte como conheceu o nosso canal. Então papel e caneta na mão para os ingredientes. Ingredientes 2 colheres de sopa de azeite de oliva e 2 colheres de sopa de limão. Vamos conhecer um pouco desta mistura. E no final do vídeo eu ensino como fazer esta mistura maravilhosa para a nossa saúde. O azeite de oliva é um ingrediente muito saudável e muito utilizado na alimentação no mundo afora. Ele contém ácidos graxos que são essenciais para equilibrar o colesterol. Além de ser excelente para desintoxicar o nosso organismo, ele é conhecido como ouro líquido. Mas você sabe qual o melhor momento para consumir este ingrediente e se beneficiar ao máximo das suas propriedades depurativas? Eu já vou lhe dizer, pela manhã. Já o limão está presente em boa parte dos sucos detox e não é à toa. O suco do limão auxilia na remoção de toxinas e previne desde inflamações até o grande peso. Os benefícios desta fruta pela manhã em jejum são ainda maiores, pois facilita a eliminação de toxinas acumulada nas paredes intestinais. Estes dois ingredientes juntos formam um casamento perfeito. Eles protegem o coração. Os ácidos graxos do azeite de oliva ajudam a reativar a circulação. Além de ser um ótimo anti-inflamatório, combinado com o limão fornece excelentes vitaminas. É recomendado tanto para adultos como para crianças. Essa simples mistura vai acabar com a prisão de ventre. Vai melhorar o funcionamento do fígado e da vesícula. Também vai nos proteger por dentro, como potente antioxidante e desintoxicante do nosso organismo, tratando e cuidando. Esta receita vai ajudar a ativar a digestão e ajudar a eliminar todos os resíduos do nosso organismo. Sendo assim, vai purificar o fígado e a vesícula biliar. Sabe aquela sensação de se sentir inchado, pesado e cansado? E com preguiça de fazer qualquer coisa, podemos estar com o organismo intoxicado por uma má alimentação. Esta mistura também ameniza problema nas articulações ou reumáticos. Se consumir esta mistura diária, especialmente em jejum, conseguiremos combater a dor articular e seu dia vai começar bem melhor. O modo de preparar esta receita é bem simples. Misture as duas colheres de sopa de azeite de oliva junto com as duas colheres de sopa de limão. É só misturar e tomar em jejum. É importante lembrar, faça esta receita a hora que for beber, sempre fresca, não pode ser guardada na geladeira. E vocês, gostou da dica de hoje? Já conhecia esta mistura? Conte pra mim nos comentários, eu vou adorar saber. Espero vocês no próximo vídeo aqui do canal Casa Saudável. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos no WhatsApp. E gratidão por fazer parte do nosso canal. Fiquem com Deus!